Dia 19 de setembro é dia de São Januário. A vida de São Januário mistura tradições e fatos. O que importa é receber deste santo o exemplo de amor e seguimento do Cristo, a ponto de doar por ele o sangue no martírio. As tradições piedosas são apenas detalhes de uma existência dedicada à pregação do Evangelho. E antes de eu contar melhor a história de São Januário para vocês, não deixem de se inscrever e ativar também o sininho de notificações, para não ficar por fora de nenhuma de nossas orações, reflexões e histórias. Considerado um homem bom, caridoso e zeloso com as coisas da fé, foi eleito bispo de Benevento. Era uma época em que os inimigos do cristianismo submetiam os cristãos a testemunharem sua fé através de terríveis torturas seguidas de morte. Segundo a tradição, Januário foi martirizado na época do imperador Dioclesiano, no ano de 304. O bispo Januário foi preso com mais alguns membros do clero, sendo todos julgados e sentenciados à morte num espetáculo público no circo. Sua execução era mesmo para ser um verdadeiro evento macabro, pois seriam jogados aos leões para que fossem devorados aos olhos do povo, chamado para assistirem. Porém, as feras tornaram-se mansas e não lhes fizeram mal. O imperador determinou então que fossem todos degolados ali mesmo. Segundo antiquíssima tradição, alguns cristãos piedosamente recolheram em ampolas o sangue do bispo Januário e o guardaram como a preciosa relíquia que viria a ser um dos mais misteriosos e incríveis milagres da Igreja Católica. O sangue do mártir é guardado cuidadosamente na Catedral de Nápoles. Durante a sua festa, no dia 19 de setembro, todos os anos sua imagem é exposta à imensa população de fiéis. Por várias vezes, nesta ocasião, a relíquia do seu sangue se liquefaz, adquirindo de novo a aparência de recém-derramado e a coloração vermelha. Um mistério que só mesmo a fé consegue entender e explicar. Por tudo isto, o povo de Nápoles e todos os católicos devotam enorme veneração por São Januário. Até a história desta linda cidade italiana, cravada ao pé da montanha do Vesúvio, se confunde com a devoção dedicada a ele, que os protege das pestes e das erupções do referido vulcão. Oração a São Januário Deus eterno e todo-poderoso, que a vossos pastores associastes São Januário, a quem destes a graça de lutar pela justiça até a morte. Concedem-nos, por sua intercessão, suportar por vosso amor as adversidades e correr ao encontro de vós, que sois a nossa vida. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. São Januário, rogai por nós. E se você não quiser ficar de fora de nenhuma de nossas histórias, reflexões e orações sobre os santos diários, não deixe de se inscrever e ativar também o sininho de notificações. E se está gostando dos nossos vídeos e quer ajudar o nosso canal a crescer, não esqueça também de deixar o seu like e compartilhar com as suas pessoas queridas. Até a próxima, irmãs e irmãos. Fiquem com Deus.